A nossa tropa é o 5-7 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 Jairinho, envelopamentos Dona Trica História Alfredinho, patrão Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar O pitiu agora, toma, não adianta tu voltar Joga as bundocas Você vai sentar Volta a pia na botanca E o ripado, mercadoria sem nota Vai se apaixonar Volta a pia na botanca Como com ela balança O ripado é malandro Ela vai se apaixonar Pabllo Lima estourado Quebra tudo aí, Pabllo O GCDs O GCDs Vai senta Vai senta Vai senta Vambora Vambora E agora vai senta Pabllo Lima, quebra tudo aí Vai senta E agora vai senta E agora vai senta Deixa eu mandar um abração especial Aitec Aitec, o rei do iPhone Presidivo, a mãe do Arda Familios Sardos Acupolêmico Eu tô trazendo a dança louca As do doca oficial Fazendo rumo, toma, toma As do doca Sânio Rogério, estourado Enfimado, paredão, paredão E toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai no toma, toma Toma, 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 toma Opa! Que delícia! Fazendo rumo, toma Tocou, viando, alerto Salão de beleza, Jessica Ré Cheirinho, estilo, som Gague-se a banda do seu coração Toma, trica, história Eu tô trazendo a dança louca Tudo em cima do paredão Trazendo a dança louca Tudo em cima do paredão E toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma É vizinha Renatinho, meu amor Toma, toma, toma Toma, toma Família Batedeira Família do Mel Família Abusados Eu tô trazendo a dança louca Eu tô trazendo a dança louca Em cima do paredão Paredão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oi, nobra, maçãe Sabe o máximo, mistura fina Salão de beleza, Jéssica Ré Tem alguma mulher virgem aqui hoje à noite? Tem alguma mulher virgem aqui? Um, dois, três e... Oi, novinha Oi, novinha Eu disse, oi, novinha Oi, novinha Bota a mão na cabeça e quica Quica, quica A mão na cabeça e quica Quica, 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 quica E mão na cabeça e quica Quica, quica Mão na cabeça e quica Quica, quica Mão na cabeça e quica Quica, quica Vai, vai, vai Quica, quica Fica, chute o coração aí Deixa aí Só a mulher que vai fazer amor aí Até o final do ano responde Só a que vai fazer amor Oi novinha Oi novinha Oi novinha Oi virgem Mão na cabeça e fica Kika, kika, kika Mão na cabeça e fica Kika, 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 kika Aí na gravação Kika, kika, kika Quando eu chamar o chiclete tem que fazer essa né O toque já vai deixar vocês alucinados Kika, 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 kika Que porra de coração, eu quero é seu bumbum É de quatro, é de quatro, é de quatro Vamos lá devagarzinho, só aí vocês Que porra de coração, eu quero é seu bumbum É de quatro, é de quatro Aí não tem como não viciar nisso aqui, né? Pode cantar de quinta a cedo, de quinta a domingo Que vocês, toda vez, ficam loucos, oriçados Isso aqui é a ganguecia Olha só Que porra de coração, eu quero é seu bumbum É de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro Como é que é, mãe? Caralho! É de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro Mas que porra de coração, eu quero é seu bumbum Aqui É de quatro, é W, som Vai, 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 vai Mais um coração Mais um coração Mas que porra de coração, eu quero é seu bumbum Senhorita coxinha É de quatro, é de quatro Que porra de coração, fechou aí E aí, Botecar, boa noite Na verdade, bom dia, né? Que já passou da meia-noite Quero agradecer a presença de cada um de vocês Sejam bem-vindos a mais um show da Gangse Agradecer a Bando Beat A família, as Dondocas As Dondocas Oficial As Dondocas Oficial Eu souber, canta Vou lhe contar o meu dia-a-dia Pois eu vou sempre estar correndo Olha que tem um malandro na área Que quer me entregar Mas se eu se passo, quanto se elimina a ideia Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Ô, cagoite descarado Vai, vai Vai, seu derrubado Vai, vai Cagoete descarado Vai, vai Vai, vai Vai, seu derrubado Vai, vai E aqui? A minha batedeira Vai, vai Vai, seu derrubado Vai, vai Eu vou lhe contar o meu dia-a-dia Pois eu vou sempre estar correndo E às Dondocas Tem um Alain do Merya que quer me entregar Alô Cabo Jorge, Alô Zinho Vai, 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 vai Aqui se vai seu derrubado Ô caro doente dos caralhos Vai seu derrubado Ô caro doente, cadê o pivete, cadê o pivete Cadê o pivete? Cadê o pivete, cadê o pivete, cadê o pivete Deixa no chão, deixa no chão, 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 chão Olha, eu comprei um fit estilo Saudarindo esse verão E o que farocha é no ano dezoito Dentro do salão pode abrir E o suigão da ganguecia vai invadir Não é seu nome, amor? Lala 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 Mas eu comprei um vizinho nos radaíos desse verão E eu tenho falhaxa não, aro de soco, olha a vivete Até o sol lá, pode abrir O swingão, swingão, swingão Estacionário de vaga, a arma de atenção Celebrar o ano 2013, 2014, 2015 Bora lá, lá Fazer desse movimento Bopom pro alto, dedinho no chão Bopom pro alto, dedinho no chão Vai descendo devagar até ficar com a suspensão Aí é dia no chão Aí é dia no chão Bola lá, 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 lá Bola lá, 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 lá Bola lá, 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 lá Maria é dia no chão No chão Os homens de plantão batem na palma da mão pra lá na moral, porra Direita, esquerda, rebola, remete Direita, esquerda, rebola Direita, esquerda Para, cara, para, cara 7, 7, 7 Fala que eu quis ir 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7 Se fixe Olha o nevo pé Do boxe 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá grande Mete, mete, mete Mete, mete, mete Corra, ela mete Ela mete mesmo Mete, mete, mete Mete, mete, mete É tipo aí mesmo, hein? É aí mesmo, aí mesmo, foi embora, foi embora, foi embora Olha tudo na violeira de abaixo Abaixo, relaxa, espaço Olha, baixinho, 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 baixinho Deixa aí Gente, porra essa Depois da violeira de abaixo Olha, baixinho, baixinho, baixinho Baixo, 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 mamãe Saque, baixo, 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 baixo Outras meninas, gente, mas se engano Vou ouvir a guitarra Baixo, pouquinho de saia Desce Não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Olha, cara O que para ir no calcanhar Debinado pra subir Rope olhando pra mim Olhando pra mim Epi, nepi, nasce Epi, nepi, nasce Epi, nepi, nepi Epi, nasce Para, não para, não para Epi, nasce Para, não para, não para, não para Epi, nasce Não para, eu quero engrim, nasce Epi, nasce, não para Vem mais na paz 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 Vem mais na paz